Olá, você é bem-vindo e também bem-vinda para mais um vídeo da série Descomplica. Teologia em 5 minutos ou um pouquinho mais, é claro. E hoje nós vamos falar sobre o grande teólogo Paul Tillich, que você com toda certeza deve conhecê-lo mais e deve conhecê-lo melhor. Para apresentar uma visão geral sobre o seu pensamento, Paul Tillich viveu entre 1886 a 1965. Foi um teólogo muito produtivo, também conhecido como o teólogo dos teólogos, por causa do seu amplo conhecimento não só em teologia, mas também um amplo conhecimento em história, em filosofia, o que faz com que Paul Tillich tenha sido conhecido dessa maneira. Era com certeza um pensador muito original, um pensador muito atualizado e muito versátil na sua produção e na sua reflexão. Alguns conceitos importantíssimos no pensamento de Paul Tillich. Primeiro, uma advertência que ele faz para os teólogos do seu tempo, que continua sendo uma advertência bastante pertinente para os cristãos de modo geral. Paul Tillich advertiu aos teólogos para não responderem a perguntas que ninguém fez. Ou seja, não ficar falando de questões que não têm a menor relevância e a menor importância para a vida concreta de ninguém, porque se assim o fizer, vai ficar falando com as paredes. Há já visto as igrejas que até hoje, em pleno século XXI, falam do tamanho do cabelo da mulher, da roupa que a mulher pode ou não colocar, e daí por diante. Ou seja, já estão falando com as paredes há muito tempo e perderam totalmente a relevância e a possibilidade de comunicar a fé com outras pessoas. Paul Tillich também é o responsável pelo método de correlação, também chamado da teologia da cultura, porque ele insiste na necessidade da teologia de correlacionar os conteúdos teológicos com a situação vigente, com o contexto em que nós estamos inseridos, com o contexto que se expressa através da sua própria cultura. Porque se nós não fizermos esta correlação, a Bíblia vai se tornar apenas um conteúdo produzido no passado e lá ficar apenas como objeto histórico. Mas Paul Tillich entende que a Bíblia tem um valor que precisa ser comunicado e que esse valor só terá essa eficácia se os conteúdos teológicos da Bíblia, dos postulados essenciais da teologia, seja ela sistemática, a teologia bíblica, se ela for inculturada e compreendida à luz do contexto onde nós estamos inseridos. Ou seja, se esse conteúdo for relacionado com a situação vigente e aí essa será não apenas uma pesquisa, mas uma mensagem comunicável independente de quanto tempo tenha se passado entre uma coisa e outra, quanto tenha mudado da cultura de um ponto para o outro, e ela continuará tendo a sua pertinência e continuará tendo a sua relevância. Paul Tillich também reflete sobre os três pontos da relação dos seres humanos entre si, com a sociedade e com Deus. Primeiro é uma relação heteronômica, uma relação autoritária, uma relação imposta. E essa relação pode ser através do governo, como ele conhece um governo ditatorial na época do nazismo, pode ser uma relação eclesiástica e até familiar, da hierarquia para baixo. Todo ser humano que é oprimido, ele grita, e esse grito chama-se autonomia, o grito pela liberdade, mas essa autonomia corre o risco de se transformar numa nova heteronomia, porque o ideal para o ser humano é o terceiro ponto, é a teonomia, quando algo acontece espontaneamente, quando algo é harmônico entre o coração do homem e aquilo que Deus tem para a sua vida. E esse é o ideal que todo cristão, toda cristã deve buscar para si e para exercer em favor do outro. E para a gente concluir, a frase de Paul Tillich de que Deus é símbolo para Deus. A representação que nós temos e compreendemos sobre Deus não é o próprio Deus, inclusive a Bíblia. A Bíblia aponta para Deus, mas não é o próprio Deus. É um símbolo para Deus. O Deus verdadeiro, o Deus incompreensível, o Deus ilimitado, ele não pode ser resumido através das expressões, através dos símbolos e através da inteligência do ser humano, por mais profunda que ela seja. Tudo que a gente conseguir compreender de Deus é apenas um símbolo para o próprio Deus. Esse é mais um vídeo da série da teologia em cinco minutos ou um pouco mais. É claro que uma teologia tão profunda quanto a de Paul Tillich não pode ser limitada em apenas alguns minutos. Para você conhecer a fundo, você tem que estudar de verdade. Aqui embaixo nós temos cursos para você aprofundar o seu conhecimento e, é claro, a maior fonte de conhecimento é através da leitura. Quer duas dicas para você começar os seus estudos em Paul Tillich? Está aqui Teologia da Cultura, de Paul Tillich e também um dos livros mais conhecidos dele aqui no Brasil. Foi uma série de conferências que ele fez, A História do Pensamento Cristão, da editora Asti. Conhecer precisa de aprofundamento e esse canal é um convite para que façamos isso juntos. Um abraço, até a próxima.